Fala galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel, seja muito bem-vindo ao meu canal Se você não for inscrito, se inscreva Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E hoje eu estou aqui novamente No município de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe Vou mostrar aqui meu amigo João Paulo Aqui furando um corte, derrubando só as quadras aí João Paulo aí no corte Comecei três horas da manhã É grande o corte, vai furar Já tem sete Vou furar oito Fura oito caixas Agora é grande Olha, ele está em pé Deixa aí João Paulo, em cima dela, para ver se ele chega lá Certinho Maior do que ele Não, com o braço levantado É uma redução muito alta Dá mais de duas mil pedras, não dá? Tem um fogo rolado ali Umas duas mil pedras, não dá, não dá? Que dá Se eu não apanhar, fica na história Se eu apanhar, fica na história Na hora dele apertar, eu venho para cá Para botar ele nas redes sociais Ao vivo Coisa de bonito de se ver Um corte desse, grande Na pedra de dinheiro do meu amigo João Paulo Eita Aquele pobre de Cristo Está naquele cortinho ali Daquele tamanho Será que corta? Sei não, viu? Vamos descobrir Daqui a meia hora Já vi apanhando Em menor pedra Ele furou ali Oito caixas Uma pedra que dá mais ou menos Duas mil pedras Furou bem furado Mas vai cortar Pelo tamanho Das caixas que ele furou E não é à toa Que esse jovem Já tem Vinte e três anos Que trabalha na pedra Ele já está afinando Daqui a pouco Vai botar os pichotes E eu vou mostrar Para vocês O corte da pedra De meu amigo João Paulo Novamente Meu amigo João Paulo Já vai começar A colocar os pichotes No buraco Da caixa Vamos ver Se vai dar tudo certo Eu espero que sim Eu também Meu amigo João Paulo também Vou dar um zoom No rosto dele Para o Brasil inteiro Conhecer quem é Esse conterrâneo João Paulo Olha o que é bonito Ele pessoalmente É mais feio Então já vi Que não é gente não Vamos ver Eu estou com um pouquinho De distância Da pedra Que a pedra pode virar E aí Complica as coisas Até ruim de apertar Ali é Ele furou Oito caixas Nesse torinho aí Torinho não Torão Não dá mais ou menos Fizemos uma base De duas mil pedras Nesse Nesse A pedra que ele está furando E agora Ele já está Daqui a pouco Está sentando Daqui a pouco Ele vai apertar Vamos ver João Capricho Viu meu amigo Vamos ver Dos pichotes Quebrar Quebrar Esse pichote Aqui João Paulo Aqui Que se encontra Aqui No município De Nossa Senhora Da Glória Em Sergipe Já está apertando Vai subir Lá para cima Vamos pegar Um melhor ângulo Vamos ver Não apertou ainda bem não A pedra é grande O cara não for acunhador Não corta não Logo essas pedras aqui São um pouquinho ruim De corte Mas ele furou Esse corte aí Foi na corrida Será que marcou? Vamos ver Se ele assopar Corta aí Assoprou Cortou Não dá para ver Daqui E lá Soprem todos Isso é o papel De ajudar a cortar Quer que eu aperte Outra vez? Bom Você acha o que? Eu acho que não corta não Com esse apertinho Que você deu O que você acha Coupeiro? Oi Ela não corta de vez Melhor você apertar Do lado de cima Primeiro Ela nunca corta assim De vez De qualquer maneira Você está sendo filmado Ele debaixo do sol De 40 graus Olha Parece que a pedra Vai cortar Cuidado João Já cortou Já cortou Olha lá Marcou presença Meu amigo João Paulo Vamos ver ela Afogando Quero ver ela Ela abrindo as bandas Daqui a pouco Vai folgar Vai folgar Coupeiro Vai folgar Vai folgar Vai folgar Vai folgar Cortou Ele vai folgar Agora a pedra Para nós ver Se a pedra cai Eu espero que sim Se ela cair Fica um vídeo bonito Vamos ver o corte dela Se valeu a pena Valeu Cai de repente não? Essa outra Alavanca nela João Paulo aí botou Representou Será que ela travou Para não sair na filmagem Não estou acreditando Cai João As quadras aqui Da pedreira De meu amigo João Paulo Aí sim João Meus parabéns Meu amigo João Paulo Obrigado É isso aí galera Mais uma apresentação Ainda Do nosso cumpelho João Paulo Ela cortou Se torcendo Mas é porque Ela é torquinha assim mesmo É assim mesmo Agradecer a todos aí Que assistiram o vídeo todo Meu muito obrigado Valeu João Paulo Aquele abraço